Meu nome é Felipe, eu moro em Americanópolis e eu gostaria de saber se os vereadores podem mandar investir dinheiro em determinada área da sociedade. Felipe, obrigado pela pergunta. É super importante ter esse intercâmbio aqui da Câmara com a população. A sua pergunta é se o vereador pode pedir que o Executivo gaste dinheiro em determinada área. A resposta é sim. Por quê? É aqui na Câmara que nós votamos a peça orçamentária. Então, é os vereadores que fazem a votação final do orçamento da cidade. Eu mesmo fui relator várias vezes e era muito comum o Executivo mandar algum valor e a gente poder remanejar para alguma outra área. Tem uma outra questão também, que recentemente saiu uma decisão do STF, Supremo Tribunal Federal, onde existiu uma dúvida se o vereador poderia fazer projeto de lei que gerasse despesas. O STF consolidou a situação de que pode sim o vereador fazer projeto de lei que gere despesas. Basta ter ali uma previsão no orçamento. Ok? Respondido? Um abraço. O Câmara Responde está começando porque hoje a gente vai descobrir o que significa quando os políticos falam a palavra quórum e também quem é que defende aqui na Câmara os projetos de lei elaborados pelo prefeito. Então fica comigo até o final. Eu sou o Jota Abreu e agora vai rodar a vinheta. Não é tão fácil para um careca como eu encontrar quem queira gravar uma pergunta sobre a Câmara. Tem gente que está com pressa ou simplesmente não quer aparecer. Mas encontrei o Luiz Fernando e a gente bateu um papo. O cara é super gente boa e tinha uma dúvida interessante. Do meu lado é o meu brother Luiz Fernando, mora em Guaianazes. A pergunta é a seguinte, quando o prefeito manda um projeto de lei, quem que defende esse projeto? Boa. Agora eu vou procurar a resposta para você, beleza? Luiz Fernando, quem vai responder a pergunta para você é o vereador Fábio Riva. Exatamente a pessoa a quem você perguntou. Vereador, explica qual é a função que o senhor exerce atualmente aqui na Câmara. Luiz Fernando, obrigado pela pergunta. É bom interagir aqui com os vereadores. Na verdade sou eu que sou o porta-voz do prefeito. O líder do governo traz para casa aquilo que é o desejo do executivo, o desejo do prefeito. E a gente aqui discute com os vereadores o projeto até a sua aprovação e depois a sanção do prefeito. Às vezes muda quem é o líder do governo também, né? Muitas vezes muda. É o desejo do prefeito. O prefeito pode mudar o líder do governo. Então tem eu como líder, tem um vice-líder e tem uma segunda vice-líder do governo. Estou aqui com a Marcela agora. Ela é de Hermelino Matarazzo. Qual que é a sua dúvida, Marcela? O que significa a palavra quórum? Marcela, quem vai responder a sua pergunta é o Pacheco. O Pacheco está há 34 anos aqui, no plenário da Câmara. Ele trabalha como assessor da presidência da Câmara e vai saber responder, né, Pacheco? Tem dois tipos de quórum. Quórum simples, de 28 vereadores sentados na cadeira de um vereador. E quórum qualificado, de 55, 35 vereadores. Para projetos executivos que tenham contas, esse é qualificado. O simples é normal. Qualquer projeto simples de vereador já basta para ter 28 vereadores. E isso é que se pedir votação nominal. Se não pedir votação nominal, nem quórum qualificado, nem quórum simples. O quórum seria, então, uma quantidade mínima de vereadores para começar um evento ou para fazer uma votação? Exatamente. E para a abertura de sessão precisa de 19, de 55, tanto na sessão ordinária como na sessão extraordinária. Se você tem uma dúvida sobre o funcionamento da Câmara ou as atribuições dos vereadores, deixe a sua pergunta online, aqui mesmo nos comentários. Eu vou correr atrás da resposta para você, como eu fiz com esse pessoal do programa de hoje. Combinado? 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 Combinado?